Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista e neste vídeo vamos falar absolutamente tudo que você precisa saber sobre HCG, que é Gonadotrofina Coriônica Humana. Comercialmente é o Choriomon, tá? Então é amplamente conhecido, é uma medicação que há vários anos vem sendo bastante utilizada, cada vez mais estudada e ela é utilizada para muitos fins, né? Na parte masculina, né? Então tanto no aumento da testosterona endógena, na própria testosterona do homem, quanto melhora na fertilidade, quanto aumento do volume testicular nos pacientes que usaram anabolizante, então para pacientes inférteis, então tem muita coisa para falar nesse vídeo e eu vou principalmente como utilizar. Então tem muito paciente que chega, mas como usar, onde encontrar? Então pessoal, o que eu vou falar para vocês nesse vídeo? Primeiro, o que é? Segundo, para que serve? em que situações utilizar? Quais são as indicações, né? Para que serve? Aonde encontrar? Como aplicar? Principalmente como fazer a aplicação e qual o custo, né? Qual a dose? Então a gente vai explicar realmente tudo que você precisa sobre o HCG. Lembrando que é um vídeo informativo, isso não substitui de jeito nenhum, a consulta com o especialista, que ele é que vai falar se é um, se é para o seu caso, a dose ideal para você, é, e a forma, né? Então, assim, ele é um vídeo explicativo, tá? Para tirar dúvidas de vários pacientes e eu atendo muito paciente aqui no Instituto que eu uso o Shoriomon nas indicações específicas, às vezes individualizadas, caso a caso, e também serve para nossos pacientes, né? Que, às vezes, perguntam como aplicar, o enfermeiro tira dúvida, mas agora já tem um vídeo aí também mostrando, né? Como fazer essa aplicação, tá bom? Então vamos lá, vamos começar nosso vídeo. Antes, só lembrando, deixem sua curtida, é um vídeo gratuito, isso estimula a gente a produzir cada vez mais conteúdo, se inscreve no canal para mais temas sobre performance masculina, deixe seus comentários, se você gostou do vídeo, deixe o comentário positivo e suas dúvidas também, porque a gente está pensando realmente, vai abrir um podcast para tirar as dúvidas mais frequentes, de uma forma melhor, que vocês possam assistir também, ouvir quando estiver no trânsito e fica mais bacana, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. O que é o HCG, a gonadotrofina coriônica humana? Ela é um hormônio glicoproteico que foi identificado em 1927 de urina de mulher grávida. Eles viram que essa, que essa, o extrato da urina de mulher grávida estimulava o ovário de umas ratinhas, a amadurecer essas ratinhas. Então falam, poxa, o que é que tem nisso aí, né? Então eles foram pesquisar, purificaram, até achar essa molécula do HCG e dessa purificação da urina de mulher grávida, tá? E foi comercializado em 1931, então quer dizer, não é nenhuma novidade e ultimamente, né, nos últimos anos vem cada vez mais publicação a respeito do uso do HCG para homens, né? Nosso canal é mais voltado à saúde masculina, então vou aqui me tendenciar para a parte masculina, tá bom? Então, essa é a historinha do HCG. Então, para que serve? Ela serve, primeiro, para aumento da testosterona intratesticular, então estímulo testicular direto, né? Ela vai direto nas células de Lyng e estimula a produção de testosterona. Ela serve também para pacientes com criptorquidia, que nasceram com testículo alto, estimula a descer o testículo, tá certo? Serve para paciente que está infer, que tem infertilidade, então estímulo testicular para aumentar também número de espermatozoide, para pacientes que estão no pós-ciclo, tomaram ciclo de anabolizante e agora estão querendo fazer a recuperação testicular, tanto para ficar sem o anabolizante, ou às vezes também porque ele pensou e está querendo engravidar ali a parceira, tá? Então serve para isso. Tanto no pós-ciclo, quanto também paciente que usou reposição hormonal muito tempo, modulação hormonal muito tempo, e aí mudou, mudou os planos e quer engravidar a parceira. A gente tem vários pacientes aqui no consultório que estavam fazendo a reposição, né? E depois mudaram de ideia e a esposa ficou querendo mais um filho, né? E foi aquela conversa e ele definiu por realmente dar uma parada na reposição. A gente estimula o testículo por um tempo de 4 a 6 meses, 3 a 6 meses, e esse tempo já é mais do que o suficiente para voltar, né? Voltar a produção testicular de testosterona em mais de 90, em 98% dos casos, tá? Então é uma medicação bastante eficaz. Geralmente se usa ela junto do clomifeno, junto do anastrozol, né? Junto dessas outras moléculas. Então a gente já sabe o que que é, a gente já sabe para que serve, né? Outra dúvida frequente, antes de passar para o próximo tópico, é, tem muito paciente que fala, vou usar HCG para estimular meu eixo, né? Para estimular a produção de FSH e LH, que é o folículo estimulante e o luteinizante aqui na hipófise. Não acontece isso, pessoal. O HCG, ele estimula direto o testículo, né? A gente, a aplicação é na gordura abdominal e ele vai direto no testículo e estimula, porque ele é muito parecido com esse hormônio luteinizante, tá? Então, diferente do clomifeno e do anastrozol, que estimulam a hipófise, o HCG é direto no testículo. Então ele não tem efeito nessa recuperação do eixo hipotálamo-hipofisário, tá bom? Então essa é uma confusão, geralmente, dos pacientes que leem uma coisa, leem outra. Então, se você quer aumentar seu nível de FSH e LH, aí não é com HCG, é com o clomifeno e o anastrozol, tá bom? Bom, onde encontrar esse medicamento? Em farmácias especializadas, né? Geralmente, naquela farmácia da esquina, que tem várias bandeiras, não tem, né? Elas têm mais fraldas e perfume e escova de dente do que remédio. Esses remédios são mais comuns em farmácias especializadas. Você procura na internet e vão ter ali umas cinco farmácias, eu não vou falar o nome de farmácia, mas você encontra num preço que varia de R$105, às vezes R$100, às vezes R$110, R$115 com taxa de entrega. Então, varia um pouco o preço, tá bom? Então não é um medicamento barato, medicação mais cara. Outra coisa também que eu fiquei de falar para vocês é a dose. A dose é muito variável, né? A dose vai, geralmente, os trabalhos, dois mil unidades, né? Unidades internacionais, três vezes por semana, né? Ou em dias alternados. Tem trabalho que coloca três mil unidades, três vezes por semana. Tem trabalho, poucos trabalhos de mil unidades, né? Mas na prática, às vezes, principalmente no fisiculturismo, tem gente que usa ali, junto de um ciclo de esteroides, ele usa mil unidades em dias alternadas, 500 unidades, só um pouquinho. Então, mas isso não tem muito estudo mostrando, né? Real benefício de manutenção de espermogênese com doses tão baixinhas, tá bom? Mas tô te falando que é usado por aí, tá bom? Bom, mas as doses dos trabalhos são essas. Não quer dizer que a sua dose, isso a gente avalia caso a caso, é com exames e acompanhamento, tá bom? Bom, então, qual a meia-vida, né? Tempo de meia-vida em torno de 33 horas. Efeitos adversos, né? Lembra da mulher grávida. O que é que a mulher grávida tem? Náuseas e vômitos, né? Que aumenta muito o HCG, o HCG dela, na beta-HCG, né? Que é o que é medido no laboratório, aumenta muito e pode dar, dependendo da dose, náuseas e vômitos. É difícil, tá, pessoal? Na prática, quase não dá efeito colateral, tá? E nas doses que a gente usa, tá bom? Então, duração do tratamento. Geralmente, em torno de três a seis meses, né? Tem alguns relatos, ah, mas perde efeito do HCG com o tempo de sensibiliza e tal, mas também não foi muito provado. Tem gente que usa por mais de um ano, né? Mas é senso comum que três a seis meses de uma indução ali com o HCG é de bom tom, tá bom? Agora, pessoal, vamos ver como é que a apresentação, como usar, na prática, a vida como ela é. Chegou um HCG, tá bom? Ele vem numa caixinha assim, ele vem junto já com seringa e agulhas, uma agulha para aspiração grande e uma agulhinha pequena de insulina, que vocês vão ver que não é tão pequena aqui. Vocês que seguem, se inscrevem no nosso canal, vocês não são bobos nem nada, a gente vai indicar aqui uma agulha mais fininha, né? Porque não precisa sofrer. Porque uma das desvantagens do tratamento com HCG é você ter que ficar levando uma picadinha na barriga em dias alternados ou duas vezes por semana, que é chato, né? Bom, então você abre aqui, o que que a gente vê? Tem um diluente, tem um diluente que é soro fisiológico, um ML e tem um frasco ampula com uma pastilhinha, né? O pozinho liofilizado do HCG. Pessoal, a apresentação aqui no Brasil só tem de cinco mil, né? Então, lá nos Estados Unidos tem de quinhentos, mil, dois mil, cinco mil. E a dose que eu falei para vocês é em torno de dois mil a três mil, três vezes por semana, em dias alternados e tal. Bom, então você cai naquela, né? Se você for ler a bula, fala que não pode usar mais que vinte e quatro horas, é usou, jogou fora. Então, realmente a indicação é uso único. Você teria que desprezar e jogar fora o resto. O que é que o pessoal por aí faz? Dilui, aspira o que quer e coloca na geladeira, usa depois. Não é uma indicação. Já estou repetindo aqui, não é uma indicação, mas é o que acontece por aí. Não soube de efeito adverso até agora, mas o indicado é seguir a bula do medicamento e, teoricamente, fazer, desprezar. Você usar só o que precisa ou dois mil ou três mil unidades e jogar, descartar, jogar fora, tá bom? Não armazenar para próximo uso. Bom, então chegou isso aqui. O que é que a gente faz? Quebra a ampolinha. Tem um pontinho vermelho aqui, você quebra. Quebrou. Cuidado, isso você pode, quem não tem muita prática, pode se cortar nesse momento, né? Tem que ver também se não tem nada de solução fisiológica aqui. Higieniza a mão antes, né? Claro. E aqui, pessoal, é o kit que vem, né? Você tem a seringa, uma agulha, uma agulha para aspiração, agulha grossa, rosinha, tá vendo? Olha o tamanho, mas não é essa que vai ser aplicada, tá? Então, você aspira aqui um ml. Tem um pouquinho mais, sempre tem um pouquinho mais de um, né? Então, você tira o ar, completamente o ar, mistura, vem aqui, abre e você vai fazer essa mistura. Pessoal, importante, não é para chacoalhar, tá? Então, você só despreza aqui, suavemente. Despreza não, né? Enche o frasquinho, né? Então, se quiser dar uma rodadinha mais de leve, não é para chacoalhar, ele já mistura sozinho. Assim que você coloca o soro, já tem a mistura. E aí, você aspira quanto quiser, né? Eu vou aspirar com, ó. Então, você viu que ficou sobre pressão. Teoricamente, o que acontece? Você já aspiraria, trocaria por uma agulha mais fina, que pode ser a de insulina, mas eu vou mostrar a vocês que é melhor com a outra, tá? Então, veja a diferença. A de insulina, né? Padrão, é essa aqui. E a outra é bem mais fininha. Então, se vocês preferirem, é melhor essa aqui, tá bom? Então, é o que eu vou fazer agora, que eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou pegar uma agulhinha dessas, né? Vem num saquinho assim, com várias. Ela tem 8 milímetros de comprimento e 0,3 milímetros, né? De calibre. Então, vai. Não agita. E só aspirar o necessário. Que vai ser meia 0,5 ml, né? Que é o 50 aqui, ó. 50 unidades, né? 0,5 ml. Que vão ser na verdade, de HCG, 2.500 unidades de HCG, né? Se eu aplicar meia ampola de HCG, ela tem 2.500 unidades. Aí é a continha de matemática, pessoal. 1 ml tem 5 mil unidades. Então, meio ml, 2.500 unidades. Ah, o médico só pediu para eu aplicar 1.000 unidades. Então, vão ser 0,2 ml. Então, isso aqui faz a continha de matemática. Eu vou mostrar a vocês aqui com metade, né? Que é em 2.500 ml. Então, meia seringuinha aqui. Tá certo? E já vem também aqui, ó. Um lencinho umedecido. Lencinho umedecido. Tá? E aí, o que é que você faz? Pega. Deixa eu levantar aqui. Na barriga. É bom que eu estou mais gordo agora. E aplica. Aplicou. Você vê que não sai sangue nem nada. Tudo certo. Então, pessoal. HCG. Como fazer a aplicação? Essa outra metadinha. O que é que vocês vão fazer? Desprezar. Tá bom? E basicamente é assim que se faz a aplicação. Tá certo? Quem tem dúvida, deixa nos comentários. Quem gostou do vídeo, dá o like. Se inscreve no canal. Aqui a gente faz um conteúdo. Tenta colocar informações científicas da melhor forma possível pra você. não é indicação pra você fazer em casa. Sempre tem que ter acompanhamento de um especialista. Ah, mas eu moro longe. Telemedicina. Tá? Telemedicina atende todo... paciente da Austrália. Então, não tem desculpa. Pode ser feito esse tratamento no SUS? Ah, não tem recurso. O SUS tem no convênio. Importante vocês fazerem com acompanhamento médico, nunca sozinho. Isso aqui é só pra realmente ensinar. E vocês até, por exemplo, se tem uma prescrição dessa de algum colega e o colega não teve tempo de explicar, você já sabe como fazer, você já sabe o método, né? Então, se vocês gostaram, deixe o like e até os próximos vídeos, pessoal. Um abração. Tchau.